Então, pessoal, vamos retornar aqui no nosso assunto, tá? Nós estamos falando de modulação ou manipulação dos efeitos da decisão obtida em controle concentrado de constitucionalidade. Então, o que é essa modulação? Então, voltando, nós estamos falando de ADIM, certo? Estamos falando de ADIM e a modulação dos efeitos da decisão é um mecanismo permitido pela lei 9.96.9868 de 99, especificamente no artigo 27. Então, essa modulação serve o quê? Ela é uma exceção à nossa regra, às nossas regras dos efeitos da decisão, que são a nossa... O nosso padrão é que é ekstunk e erga omnis. Então, voltando ao nosso exemplo, tá? Então, vamos dizer que lá teve o ingresso de uma ADIM, tá? Questionando o dispositivo da lei da Previdência, tá? E o Supremo, ao analisar isso aqui concretamente, o Supremo realmente, ele reconhece que há um problema de inconstitucionalidade, tá? Então, vamos dizer que nós temos uma ADIM aqui em 2020, tá? Questionando a Previdência e, quando a pessoa entra com a ADIM, ela quer que aquilo seja ekstunk, né? Evidentemente, a partir da reforma da Previdência, que aquilo seja ekstunk, retroaja, né? A partir da 2019, digamos que foi o caso, outubro, né? Aliás, novembro de 2019, entrou e efeitou ekstunk, né? E todos, né? Retroativo a todos. Ocorre que o STF, né? É, vamos dizer, nós temos a figura do ânimos curi, né? Né? O AGU, o AGU vai apresentar lá que as suas alegações, defendendo o governo e dizendo, olha, vai quebrar a Previdência. E vamos dizer que fica provado que o Supremo, ao reconhecer a inconstitucionalidade, né? E, realmente, ele conceder esses benefícios retroativos, nós teríamos, digamos que, um impacto de um trilhão de reais. Então, por questão de segurança jurídica e, principalmente, um interesse social, o Supremo, ele vai modular a decisão dele. Ou seja, ele vai dizer, não, realmente é inconstitucional, mas eu vou modular isso no tempo. Ou seja, nós estamos falando aqui de um julgamento em 2020, né? Onde o Supremo tem duas possibilidades, né? Na modulação, ele não vai dizer ekstunk, ele pode dizer ekstunk, né? A partir de agora, que eu estou decidindo em 2020, passa a valer. De modo que o impacto seja, a partir de agora, aí eu não vou ter um impacto de um trilhão, vou ter um impacto de 800 bilhões. Ou, o Supremo, ele pode decidir naquilo que a doutrina chama de pró-futuro. Ou seja, o Supremo, ele fixa que essa inconstitucionalidade, né? Que esse dispositivo vai ser revogado, mas ele vai ser fixado a partir de um exercício seguinte, tá? Então, por exemplo, o Supremo diz que a partir de 1º de janeiro de 2021, tal dispositivo passa a ter os efeitos. A inconstitucionalidade é reconhecida agora, mas os efeitos dessa decisão serão no próximo exercício financeiro. Ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2021, né? Em consequência, teria um impacto, sei lá, 600 bilhões. Então, isso é a modulação dos efeitos da decisão. Por quê? Porque uma DIN, em regra, ela tem o efeito ekstunk, ou seja, retroage ao início da lei questionada. Então, vamos dizer aqui, ainda que nós estamos falando de emenda constitucional, mas vamos dizer aqui, para vocês entenderem o exemplo, né? Se fosse seguir a regra geral, teria que as decisões de inconstitucionalidade retroagir a novembro de 2019, o ekstunk. Como eu estou falando de modulação, a possibilidade de modulação, né? Isso é uma possibilidade dada ao Supremo, o Supremo ora fixa agora, ekstunk, né? A partir do trânsito em julgado, né? Então, nós estamos em 2020, né? Evidentemente, teria um impacto menor. Ou o Supremo não fixa ekstunk. Ele fixa no chamado pró-futuro, tá? Então, ele determina, por exemplo, a data do próximo exercício financeiro, 1º de janeiro de 2021. Ou ele põe lá, a partir de 2025. Aí eu caio para 100 bilhões, tá? Então, essa possibilidade do Supremo dizer a partir de quando a sua decisão terá vigência, é o que se chama de modulação ou manipulação dos efeitos da decisão, tá? No controle concentrado, tá? E percebam que aqui também a questão do erga hominis, né? É a regra, né? Para todos. O Supremo pode aqui, na decisão, dizer que determinadas circunstâncias só se aplica a portadores, vamos dizer, portadores de necessidades especiais, tá? Também ele pode modificar, então, o ekstunk como o erga hominis. Quando ele fixa que isso só se aplica aos portadores de necessidades especiais, ele está excluindo todos, mas está determinando um grupo específico de pessoas que teriam ampliação desse direito. Não sei se deu para vocês entenderem essa primeira parte aqui, tranquilo? Deu sim, professor. Então, como eu falei, método Jack Estripador, vamos lá. Empoderar ao declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista a razão de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Poderar, tá, pessoal? Lembrar isso aqui, ó. Quando eu falo empoderar, isso aqui está dizendo que é uma faculdade, tá? O Supremo, ele não é obrigado, tá? Ele pode ou não modular a decisão, tá? Então, ele pode ver o interesse social, ele pode ver, ah, tem um impacto financeiro, mas, ah, dane-se, a união que se vire para pagar, tá? Então, é uma faculdade. O Supremo não é obrigado a modular o efeito da decisão por razões de segurança jurídica ou interesse social. Mas, ele pode, né? Então, quando fala poderar, é no sentido de faculdade e não obrigação, tá? Poderar, por maioria de dois terços. Dois terços correspondem a 66,666%. Nós temos 11 ministros. Quando eu faço essa continha de dois terços, como eu não tenho como cortar um ministro no meio, quando eu falo que eu tenho 11 ministros no Supremo Tribunal Federal e que eu preciso de dois terços, o que que esses dois terços representam? Dois terços serão igual a oito ministros. Então, no mínimo, eu tenho que conseguir que, desses 11, oito ministros se manifestem no sentido dessa modulação, tá? Então, a SADIN vai para o plenário lá e eu tenho que, dos 11 ministros, pelo menos oito, concordarem com essa modulação da sentença. Porque se eu tiver só sete concordando, eu não consigo que a modulação entre em vigor, tá? Então, a maioria de dois terços do seu membro, oito ministros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado, né? Então, que ela só tem eficácia erga ex-tunque, né? A partir do trânsito em julgado, né? A partir da minha decisão. Ou de outro momento que venha a ser fixado. Esse outro momento, né, pessoal, que venha a ser fixado é o famoso pró-futuro. Eu só tenho como fixar isso, né? Para um futuro, né? Porque se nós formos falar de tempo passado, nós estaremos falando da questão ex-tunque, tá? Então, a ideia aqui, na verdade, é a minimização de problemas na sociedade, né? Porque, vamos dizer, uma ação direta de inconstitucionalidade, ela gera inúmeras consequências, né? Então, essa questão da modulação foi pensada porque em determinadas situações teríamos não só a questão do impacto financeiro, mas também a segurança jurídica. Porque muitas vezes a gente está falando de direitos, mas por trás desses direitos geram problemas em contratos, relações de comércio, relações industriais, até mesmo, às vezes, com uma relação trabalhista. Então, essa insegurança jurídica, ela é uma das grandes críticas ao próprio caminho de investimentos no Brasil, né? Então, por isso é que se permita a modulação, né? Para que o Supremo analise a decisão dele com todas as consequências decorrentes, né? Por isso que a gente fala que o nosso Supremo Tribunal Federal é um tribunal político, né, pessoal? Então, para resumir a história, os efeitos de uma ação direta de inconstitucionalidade podem ser três, né? O ex-tunc, que é a regra, né? Que é a troagem, né? Então, a gente questionou uma lei, né? A regra é que se ela for reconhecida como inconstitucional, né? A partir da entrada em vigor dessa lei inconstitucional, os efeitos ocorrem. Mas, podem ser os efeitos ex-tunc ou pró-futuro. Só que, como eu falei, essas duas possibilidades, ex-tunc ou pró-futuro, somente através da modulação do STF, tá? Então, tem que ter realmente um entendimento da maioria, né? Ampla maioria, né? Oito ministros. Dois terços, ou seja, dois terços concordando no mesmo sentido para que a modulação se aplique e se deixe de lado a regra. Da mesma forma, pode ser modulado, como eu falei, o erga antes, né? Em vez de ser aplicado a todos, pode ser determinar categorias específicas, né? Então, vamos pensar lá a questão do, que foi muito debatida, a questão do trabalhador em mineração, né? Que acabou com a aposentadoria especial deles. Então, vamos dizer que futuramente você tem uma ação direta de inconstitucionalidade na questão dessas categorias que exercem um trabalho penoso, né? Então, e essa limitação das aposentadorias especiais sejam declaradas inconstitucionais, tá? Até aqui, pessoal. Tranquilo? Vamos lá. Perguntem. Tranquilo. Bom. Eu ia começar com vocês, mas eu acho que já é 9h40, né, pessoal? Nós temos que falar. Estão cansados? Uh, bastante. Querem parar por aqui ou querem começar outro assunto? Não, tá ótimo, professor. Me esquenta a cabeça, não se estresse. Não, eu não me estresso. Está ótimo. Eu já me formei, eu já passei na UAB, né? Eu já tô na metade do meu mestrado. Então, assim, estresse, eu nada mais na bala, entendeu? Tá difícil. Mas, enfim... Ganha bem, trabalha pouco. Ah, pois é. Tô brincando. Porque nós temos que falar, sabe do que, Elisângela? Nós temos que falar dessa direta, de inconstitucionalidade por omissão. Acho que nós vamos continuar pra próxima aula, né? Porque nós só temos... Tranquilo, professor. Só temos 20 minutos, né? É bom começar o assunto e já terminar, pra gente também não se perder, né? Porque a matéria, ela é meio complexa, né, professor? Isso aqui é... Não, mas pra quem nunca teve contato, né? Com esse tipo de coisa, ela é meio complexa. Mas os dois ramos do direito mais gostosos de estudar é direito constitucional e direito penal. Verdade. Eu gosto do administrativo. Não, não. Não. Pare com isso. Bom, administrativo também, né? Mas constitucional também, faz parte, né? Da minha... Administrativo, ele é bem ligado ao constitucional. Mas, enfim... Errou. Acho que paramos por aqui, né, pessoal? Aí, eventuais dúvidas, podem me mandar o WhatsApp lá. Do trabalho, acho que tá bem tranquilo, né? Trabalhinho bem fácil ali. Não tem muito... O pessoal já chorou, que tinha que chorar, né? Agora é só fazer, né? E colocar lá na plataforma AVO. Beleza? Podemos encerrar? Tranquilo, profe. Então, beleza. Obrigado pela participação dos senhores e senhoras. Semana que vem, tem mais. Os procedimentos para a liberação da prova em si, a gente vai conversar lá pelo WhatsApp. Beleza? Tranquilo? Joia, professor. Obrigada. Até a próxima. Ok, obrigado. Bom descanso a todos. Obrigado pela participação de todos. Até mais. Obrigado. 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 Obrigado.